Pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World Alive e só felicidade, né, meu parceiro? Só felicidadezinha. Vamos ver se a gente consegue fazer uma buona coça aqui, mano. Pouca vida. 1683. Tranquilo. Easy. Ah, não ia levar muita vida mesmo, não. Ele tem contra-ataque? Não. Vulnerabilidade, recuperação de vida. Leva. Ah, mano, ele tá com defesa, velho. 1025. Exclusivo ali que é a evolução da Rexezinha, porque eu ainda não sei o nome. Eu sempre confundo o nome, tá? Eu não tenho muito o que fazer. Eu acabo confundindo o nome mesmo. Ele se paleva. Ou dá um dano absurdo. Dá um dano absurdo. 3 mil pop de dano. Tomou contra-ataque. E eu também vou tomar um contra-ataque. E os olhos é que eu não tenho defesa nenhuma. Nada. 4300. Eu não consigo levar, mas eu dou um dano. 2268. Nossa, quase nada. Os olhos é que ele vai dar contra-ataque e depois ele vai dar um hit em geral. Nossa. Eu acho que eu vou de base, hein. Ele deu um hit em um só. Menos mal pra mim, no caso. Não, ele deu um hit em geral. Caraca, velho. Ele só dá dano em área, mano. Tomou contra-ataque em 2032. Não vai tirar nada, cara. É, de levar assim, não ia levar mesmo. Recuperei minha vida. Curou a vida. Beleza. Eu não vou dar ataque rápido. Porque eu quero segurar pro próximo turno. Também não vou dar o meu ataque mais forte. Porque eu quero segurar pro próximo turno. A gente consegue levar ele agora. Só que tem a questão de levar os outros dinos, mano. Seria interessante se eles conseguissem recuperar a vida deles, né. Pra gente não ter que perder os nossos aliados. Senão ficaria... Nossa, ficaria muito triste. Ficaria difícil demais. E, obviamente, pra você que ainda não entrou no nosso grupo do Discord. Tá aqui na descrição do vídeo. Tá no primeiro link da descrição, se não me engano. Pra você que curte Jurassic World Live, Jurassic World Jujo. Gosta de jogos de dinossauros. Tem aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Clica. E você já cai no nosso grupo do Discord. Discord, meu parceiro. Ele é imune. Tá com 3.010 de vida. Beleza. Um hitzinho. Ele já foi, né. Ele já tinha ido. Chefzinho. Vai dar quanto? Ah, vai dar um hit. Ah, mano. Se eu for, eu vou ficar muito triste. Ele vai dar dano em área. Ah, eu fui. Não acredito. Fiquei triste. Falei que ia ficar triste. Fiquei triste, cara. Nossa, recupera a vida, mano. Recupera a vida de vocês aí. Se não, errou. Cura, cura, cura. 1.048. 1.266. Beleza. Tomou um contra-ataque. Recuperou vida. Tem que recuperar a vida do principalzão ali, meu. O Morten Rex? Eu acho que é isso. Eu não lembro o nome do Dino, mano. Nossa, que susto. Esse bicho é muito roubado, velho. Ele dá um contra-ataque absurdo. Vocês têm que focar nos servos, cara. Mentira, vocês têm que recuperar a vida de vocês. Senão vocês vão tudo de base. Nossa, eu não acredito que eu morri, cara. Eu jurava que ia conseguir. Hora de curar. Hora de curar. É o Morten Rex, não é? Esse daqui? Não. Tiranometrodon. Nossa, de onde eu tirei esse nome? Tiranometrodon. 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 Esse eu quero muito, na verdade. Tiranometrodon. É isso mesmo. Esse eu gostaria muito de ter. Mano, se vocês perderem, eu vou ficar muito triste. A gente estava jogando muito bem até agora, cara. Aumento de velocidade, velho. Outro vai ativar. Ah, mano. Vocês vão de base. Esse daqui é o único que está pensando um pouquinho mais. Não levou. Isso, cara. O cara vai usar para provocar, velho. Vocês têm que levar esses servos de alguma forma. Ou levar pelo menos um. Dá um hitzinho bom aí, vai. Isso, leva todo mundo. Caraca, velho. Você vai tomar um contra-ataque e você vai morrer, mano. Não, mentira. Não morre, não. E o 158 com defesa não morre. Não morre, não morre, não morre. Não vai morrer. A mão. Não, não acredito, cara. Ele morreu. Não é não, velho. Recupera a vida. Aumentar proteção. Purificação. Leva o servo. Não adianta você usar para provocar. Você já está indo de base. Vai tomar um contra-ataque. Esperto. E ainda tem um ataque do chefe. É, realmente. É isso, tá? A gente perdeu, infelizmente. Jurava que a gente ia conseguir ganhar. Estava indo tão bem. E o cara, como está usando provocar, ele vai atacar quem? Ataca em área, né? Ataca em área. Meu amigo, se você conseguir ganhar, você realmente é um jogador, tá? Manface, se você conseguir jogar e ganhar, cara... Eu vou... Só aqui, ó. Só vou mandar aqui para você, ó. Não, deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar. Vai. Faz alguma... Faz milagre aí. Faz milagre. Ah, mano. Mano, fez esse jogo a bandeirinha, velho. Mano, tanca. Você é um resiliente, se não me engano, né, cara? Você consegue tankar. Putz, mano. Ele tomou um contra-ataque do bicho, tomou outro hit e vai tomar o hit ainda do chefe. Ah, velho. Eu não acredito. Ele não tem ataque de recuperação de vida padrão, não, né? Não vai adiantar se recuperar a vida, cara. Ele está jogando bandeirinha ainda. Ficou, recuperou vida. Podia ter feito isso antes, né? Essa habilidade, se não me engano, pega em grupo. Não pega nele só. Ele podia ter usado para recuperar a vida de todo mundo. Provocar. Mata esse bicho. Segura. Ah, velho. Não acredito que vocês estão... Desistindo. Já foi. Já foi-se. Acabando, já finalizado. Pô, eu pensei que a gente ia conseguir ganhar. Está vindo tão bem. Dá um hitzinho aí. Leva ele. 571. Ataque que... Nossa, ataque que conseguiu... Oxe, não estou entendendo. Não é para ter acabado, mano? Ah, já acabou de qualquer jeito. Zerou. 963. Tira até um print. E eu tentaria de novo, tá? E eu tentaria de novo. Eu tentaria de novo. O time foi muito bom. Eu tentaria de novo. Talvez usaria algum outro dino? Não. Eu usaria o mesmo dino. Ele realmente é muito bom, cara. Luke. Luke, não faz isso, cara. Você que foi o trâmbito de tudo aí. Ele não acredita. O cara desistiu. Ele desistiu. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele estava tão bem, mano. Nossa Senhora. Manda preenchimento automático. É eu que virei o dono do... Da party, mano. Caraca, o Luke estava jogando tão bem, velho. Ele tinha um dino tão bom. Pera que eu não tenho ele também, né? O tiranometrodonte aí. Infelizmente, eu não consigo, cara. Queria ter muito ele para poder usar. Porque, né? Pelo amor de Deus. Assim, um bicho absurdo. Ah, finalizou, cara. Eu não acredito. Eu não creio. A gente estava indo tão bem. Fiquei tão feliz ali, cara. Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Quem é esse? Garchardon Tossauros. Hum, interessante. Zero de seis. Vamos tentar aqui. É tudo ômega aqui que vai ter? Mais três. Mais cinco. Mais três. Vamos lá. Nossa Senhora. Vira horrível. Ah, pelo menos eu... O quê? Quarenta e cinco? Quarenta e cinco de DNA está valendo. Não está bom o suficiente, mas não está ruim também o suficiente. Menos mal. Quarenta e cinco de DNA. As missões do passe eu meio que dei uma estagnada, né, cara? Eu parei com vinte e nove mil também. Eu queria colocar a nossa Rex no nível máximo, nível quarenta. Ou, nível vinte eu precisava de quarenta mil de moedas para a gente conseguir fazer isso. Mas é um pouquinho complicado farmar a moeda aqui nesse game, no momento, né? Um pouquinho difícil. Chegaram a comentar de eu comprar o passe também. Só que eu acho que talvez não tenha necessidade, né? Assim, o custo-benefício não é tão bom em questão de ter que a gente comprar o passe para receber o que tem lá, tá? Se eu tivesse garantido que talvez conseguisse um exclusivo, cara, aí bem provavelmente eu fecharia o passe, tá? Vamos de Rexezinha. Eu vou com o meu famoso padrão, que eu gosto muito. E vou com a... Cadê? Posso escolher só uma de cada classe, né? Ah, então deixa esse daqui, não. Esse daqui. Esse mesmo. Este. E pegar o famoso Alohapter, eu acho que tá de boa. Eu vou começar com o nosso... Nossa Rex. Ou com o Conca Cuyossauros para mudar um pouco. Acho que eu vou começar com o Conca Cuyossauros. E vou com... Rexezinha, depois. Alohapter, só quando eu tenho garantia que vai vir só herbívoro. Eu prefiro usar o Alohapter, mas por enquanto eu não sei que vai vir, né? Então, não sei se vai vir. Aumentar dano, hitzinho. 435. 2848. Eu não vi quanto que a gente ganha de recompensa nessa batalha aqui. Mas seria interessante se a gente conseguisse alguma quantidade razoável. Mas a hora que eu vou perder velocidade, né? Não perdi, graças a Deus. Colocar o escudinho. Daninho. 1.043. Ele colocou o escudo também. Ah, quebrou o meu. Vantagem de escudo. Aguenta. Contra-ataque, quebra o escudo dele e levei, né? 553 a gente leva de boa. Levei, 759. O Conca Cuyossauros, mano. O Conca Cuyossauros. É que tu fala o nome dele é muito grande. Fica meio estranho. Ele é muito bom. Ele dá muita vantagem. Eu gosto muito dele, cara. Depois desse hitzinho, a gente vai dar contra-ataque de qualquer forma. Ele tá usando a habilidade de aumentar a velocidade. Aumentar ataque também, isso é tenso. Vai de hitzinho. Se pá, eu vou tomar ele e vou morrer ainda. 1.518. Porque, né... Ele é mais rápido que eu. 2.239. Se pá, ele leva. Vamos dar esse hitzinho. Tentar fazer algum milagre. Tanquei. Ataque desarmador. Diminuiu a proteção. Tomou contra-ataque esperto. Recuperei minha vida. E aí, vai tomar o turretzinho. Vou levar dois seguidos com o mesmo dino. Beleza. Foi bem easy, na verdade. Esse início foi bem easy. 1.138 na vida. Interessante, mano. O red... Cara, eu preciso pegar o red também. Se não me engano, a gente nem chegou a pegar ele também. Também, né? Floridade. Distração aceleradora de escuro. O de escudo. Vou reduzir o escudo. Aumento a velocidade. 1.397. 282. Ele tá com o escudinho. Vamos quebrar esse escudo? Eu já tenho um pouco de vida, no caso. E eu tenho o meu escudo. Eu acho que eu consigo levar todos com esse daqui mesmo. Já levei dois. Com ele mesmo, eu acho que eu já consigo levar. Tomou um hitzinho. Foi contra-ataque? Foi contra-ataque. Levei ele, né? Pelo amor de Deus. Ganhamos. 1.328. Ganhamos um eventozinho de incubadora bem, bem tranquilo. Eu pensei que ia precisar usar a hex e nem precisei. Como tem várias tentativas ali de derrotas, talvez, né? Caso você perca mais de uma vez. Tem várias opções ali pra você tentar novamente. Provavelmente a recompensa deve ser, tipo, mil moedas. Eu não cheguei a ver quais eram as recompensas. Só realmente a gente só fez, né? Vocês viram aqui, né? Vocês tão comigo. Só fiz. Entendeu? Então, as recompensas devem ser bem mais ou menos. Entendeu? O incubador por ser azul e esperava que fosse alguma coisa mais interessante. Mas, vamos ver. 3.250. Já imaginava que seria baixo. 516. 72. 604. E? 1. Ah, sacanagem, velho. Ganhei 1. 1 ponto de DNA de um épico? Nossa, mano. O que tá acontecendo com o game, cara? Vocês tão ficando mais... Mais fraquinhos, velho. What the fuck? Ganhei 1 ponto de DNA de um épico aleatório. O panda. Boa. Mais 10. Boa. Boa. Fugindo? Calma aí. Mais 1. Acertei. Na beiradinha, mas acertei. 63 de DNA. Não sei pra que que eu precisaria usar esse daqui. Não sei pra que que eu... Né? Onde eu poderia colocar ele, mas... Peguei. A gente tá fazendo aí e a gente conseguiu. Tem o torneiozinho também que eu tinha comentado no passe. Inclusive, se você entrou... Não entrou na nossa aliança e tem interesse de entrar. Dá uma olhadinha lá. É suden, cara. Só que, obviamente, tem que ter espaço livre. Beleza? Então, quando você fica mais... Muito tempo, né? Sem jogar. Se você fica, tipo... Sei lá. De 7 dias pra cima. Se você pega o 8º dia sem jogar. Aí você dá seu espaço pra outra pessoa jogar. Então dá uma olhadinha lá. Às vezes pode ter um espacinho livre. Se você tiver interesse em entrar. E é só felicidade. Ah, a gente passou de nível. Vamos pro nível 12. Eu acho que não deve ter nada de legal, cara. Uh! Legal. 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 Sente DNA ainda do Posto Sushos? A gente tava indo atrás de poder criar... O híbrido dele, né? Eu não vou gastar dinheiro agora. Porque eu quero 40 mil pra colocar a nossa Rex no nível 20. Eu acho que, por enquanto, no momento, a Rex no nível 20 seria mais interessante. Deixa eu coletar as nossas recompensas do torneio. Infelizmente foram poucas, né? Mano, eu joguei muito esse torneiozinho. Nossa, a gente jogou... Nossa, eu joguei muito, cara. Eu chamei algumas pessoas pra jogar também. Só que eu acho que, tipo, não deu conta, entendeu? Mas eu joguei bastante isso daqui pra ver se a gente conseguia finalizar ou levar de alguma forma. É... Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo um exclusivozinho? A gente foi tentar fazer lá. Não deu muito certo, mano. Mas eu acho que se a gente pegar de novo, talvez a gente consiga levar. Só realmente pela recompensa, tá? Pela recompensa. Porque realmente é bem interessante ali aquele exclusivo. E como sempre, eu preciso de exclusivos. Os meus são muito fraquinhos. São os inícios, né? São os iniciais. Lá atrás, quando o jogo tava mais ali naquele hype meio fraquinho, Esses exclusivos que eu tinha, eles davam conta... Dariam conta, na verdade, né? De muita coisa. Só que eu não tinha eles lá. Consegui eles aqui. E acabou que... Eles já estão ultrapassados, né? Tem muito dino aqui, muito bom. Uma habilidade específica. Nossa, esse absurdo. Então, eles vão ajudar bastante, tá? Então, eu preciso realmente de outro exclusivo. Beleza. Nível 3. Conseguimos aqui. Ahn... Este mesmo, cara. Não... Não, esses ômegas depois eu pego, velho. Aí, pode entrar. Beleza. Entrada automática. Vamos ver se a gente consegue, por um milagre, pegar um time, assim, que vai ganhar. Né? Porque, assim... Eu vou usar, como sempre, a minha hexezinha. Porque, pelo menos, eu acho ela muito interessante pra fazer batalha de chefe que tem subordinado, tá? Eu ainda vou colocar ela no nível 20. Por enquanto, não deu. Pra colocar no nível 20, né? Devido à falta de money, né? Falta de dinheiro aqui no game. Mas, gente... Logo, logo, a gente coloca ele no nível mais alto mesmo. Chefe, Andrew Stops. Vamos ver se a gente consegue fazer algum milagre, cara. Equipe adversária. Esse daqui, se eu não me engano, é um resiliente. Esse daqui, se eu não me engano... Não, não é resiliente. Nominja. Não é resiliente. Atordoamento. Qual a função? É dano? Ou não é dano? 2.367. É 3.945. Dá um daninho alto aqui, cara. É... Não sei. Ataque rápido, talvez? Aqui é dano. Rexezinha é fongos do dano. Certo? Temos aqui esse daqui que é incrivelmente bom e já começaram, né? Antes de tentar ativar a recuperação de vida, velho. Esse daqui eu acho que vai de base rápido. Essa tentativa aqui eu acho que a gente vai de base bem mais rápido que a outra. A outra a gente chegou na tentativa 3, né? Na batalha 3, escondido. Esse daqui, mano, a gente não vai nem cipar, nem tentar. Até tirou o tuprintzinho. Ele é feio que dói, né? Exclusivozinho feio. Vou padrão. Tá, eu vou padrão com os meus danos aqui. 2.495. 2.495. Ah, eu vou nesse daqui mesmo. Vou ataque rápido. O bom é que eu aumento o dano dos meus colegas, né? E o cara vai usar ataque rápido também. A gente vai levar os servos de prima. O zoado vai ser o contra-ataque do chefe. Hitzinho. Não dando hit no chefe, mano. É só felicidade, pra ser sincero. E aí eu vou dar dano no chefe, né? Mas eu posso fazer o quê? Hitzinho. Já levou um servo. Hum, a Hexie é boa por causa disso. E vai aumentar o dano, né? O nosso dano, então... A gente dá mais dano ao mesmo tempo. 1.591 na vida. Vou de hitzinho. Antes do servo. Levar não leva. 4.000 de vida no ataque rápido, não leva. Não leva, não leva. A gente tá dando bastante dano no chefe, velho. O meu contra-ataque. 1.591. No próximo eu já vou ativar minha recuperação de vida. Senão o negócio aqui não vai andar. E ela me atacou. Ou tá usando... Ah, não. Tô usando provocar. Tô usando provocar. Esquece. Ignora. Provocar. Tranquilo. Hitzinho. Quebra de escudo. Hit em todo mundo. Leva esse servo. Ele é muito bom, mano. Esse bicho é absurdo. Ele, inclusive, é a evolução do Coca-Cuiossauros. Ele é o exclusivo dele, tá? É realmente absurdo. Se o bicho lendário já é incrível, imagina o bicho exclusivo. É absurdo, né? Eu acho que seria um dos meus preferidos se eu tivesse ele, no caso, né? Mano, não mata, velho. Já vou ter que meter aqui um curar. Não mata. Hora de curar. Nossa, eu quase fui de base. Eu que quase fui de base. Eu só tenho... E só tem esse de... Esse daqui não cura. Contra-golpe crítico. É, realmente. Esquece. Eu ia falar mal dele, mas... Não, não, não. É realmente muito bom. Legal. Top. Vou mandar até um Mojicon. Vou dar dois. Beleza. Errou, né? Porque eu queria ativar minha recuperação de vida. Eu vou dar hit único, velho. Vou tentar me segurar pra não tomar contra-ataque do chefe. Provocar. Beleza. Beleza. Eu vou tentar não tomar dano do chefe. Só isso. Mais nada. Tentar levar pelo menos um servo. Eu acho que eu levo. Levei. Ele eu levei. Ah, não. Esse daqui é o outro. Esquece. Levou. Mano, se eu atacar o chefe, eu vou ficar muito triste. Eu tava indo tão bem até agora. Realmente, minha vida aqui tá bem baixa. Purificação. Recuperou um pouquinho de vida. Né? E usou provocar. Porque a gente não tem nenhum healer aqui no time. Ele vai tomar um contra-ataque. Esperto, velho. Ai, meu Deus. 278. E eu não tenho... Não tem ninguém com habilidade de escudo aqui também, né? Isso. Ataca o servo. Levei. Pelo amor de Deus. 3.190? Levei, né? 7.065. Podia ter dado esse dano no chefe. Mas tudo bem. Se o chefe atacar, eu acho que eu vou de base. Se não, ele vai atacar. Ele tá sem vingança. Eu acho que eu vou de base. Nossa, quase. 148, mano. Vou tentar ajudar o máximo possível aqui no time. Só isso. Eu já fui. Eu basicamente já fui. Não tem muito o que fazer, não. Eu já fui. Eu tô com cento e pouco de vida. Aumentar, regenerar a vida. Vou contra-ataque. A outra, Hex, mano. Ela tinha que recuperar a vida dela. 481. Nossa, recuperou bastante. 1.060? É, eu vou de base agora. Eu dei um hitzinho que dava pra dar. Eu não tenho como aumentar o dano no meu time. Não tem nenhum healer no time, velho. Se eu soubesse que ia ficar assim, eu tinha trocado. Tinha pegado um healer, pelo menos. 3.468. Tomou contra-ataque. Ataca só esse daí. Aí, ó. Tá tankando bem. 375. É que o contra-ataque ali é muito bom, né? Você vai de base, hein, Hex? Mano, eu que tenho que ir de base. Você não. Você não. Ai, meu Deus. Isso, recupera a vida. Recupera a vida de todo mundo. Porque eu só tomo contra-ataque. Eu acho que eu vou. Tzinho. Boa. Levamos a segunda. Segundo turno. Já foi. Legal. Legal, legal. Interessante. Interessante. Vou meter aqui um T-Rex. Uh. Passo por pouco. 1.890 e vou tomar o contra-ataque, né? E o chefe vai dar um ataque em área que provavelmente vai me levar. É, eu já fui. Já fui 1.178, cara. Eu tô com escudo, mas... Não tenho mais escudo. Perdi, morri. Morri. Eu fui de base. Eu fui de base. Morri? Não, eu não morri. Ele não tirou o suficiente. Só diminuiu a velocidade. Beleza, eu não morri. Eu tenho um ataque rápido. Tá no último turno. Temos todos os genos aqui. Eu realmente vou só tunar todos os aliados que a gente tem agora. Eu vou dar um ataquezinho rápido aqui. Regeneração de vida pra mim já não vai adiantar mais de nada. Aí eu vou realmente aumentar o dano de todo mundo e torcer pra dar certo. Tá? Eu vou de ataquezinho rápido. Eu espero que a outra Rex também entenda o meu comentário, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pra devorar 1.800... Nossa, recuperou muito. Hitzinho. Ah, eu já vou com tudo, velho. Dá dano nos servos aqui. Tem que ajudar o máximo que eu conseguir. O outro vai de hitzinho básico, velho. Ele já basicamente ignorou já. Ele vai de hitzinho básico. 1.878, provocar. Eu não vou conseguir dar dano muito, mas pelo menos eu vou upar todo mundo. Pelo menos é a minha ideia, né? Pra aumentar o dano e a velocidade de todo mundo. Eu consegui dar um dano no segundo servo. Não tem muito o que fazer. Eu já ia de qualquer jeito, pra ser sincero. Aumenta a chance de acerto crítico. Vocês tinham que colocar escudo em vocês, isso sim. É, o cara vai colocar, mas depois o chefe. O chefe vai atacar antes. Levou um servo, top. O outro vai com redução de dano, mano. Logo na Hex. Eu e a outra Hex já foi. Já foi. Eu e a Hexzinha já era. Já era. Já era, como eu falei. Foi de base. Vou até chorar. Aqui, ó. 1.500 de 8. Contra-ataque. Dá pra vocês ganharem. É só se livrar do servo. Se livrar do servo. É que eu acho que... Dá muito dano esse ataque. Eu acho que leva o servo e o chefão. Levou o servo, o chefão manteve. Ah, velho. Meu Deus. 2005. Ele não vai morrer. Velho, cura, mano. Pelo amor de Deus. Não morre. Ah, velho. Ele vai morrer, mano. Esse top e o Rayman tem que dar um dano absurdo. Mas mesmo assim, ele vai morrer. Os dois vão morrer. Perdemos. Ele vai tomar um contra-ataque absurdo. O que pode acontecer de milagre... É que esse ataque do chefe não dá muito dano. É o Vampire Girl ali. O Vampire Girl sobreviver. Caraca, mano. Esse foi o contra-ataque dele? Ele deu dois contra-ataques seguidos? Mata ele. 1.351. Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Escudo. Aumentar proteção. Ah, mano. Você resiste, velho. Um ataque desse. Pelo amor de Deus. Ganhamos. Ganhamos. Não entendi nada do que aconteceu aqui. Nada do que aconteceu. Não entendi nada. Tomou contra-ataque. Ele tá com três vezes seguidas. Duas vezes seguidas. Não entendi absolutamente nada. Nós ganhamos, né? A ideia é ganhar. A gente ganhou. Tentamos a segunda vez e a gente conseguiu ganhar. Deixa eu ver o que eu ganho de recompensa. De DNA de exclusivo, provavelmente eu não vou ganhar nada. Eu já imagino. Já que a gente não vai conseguir nada de dinheiro. Mas... Ou, quer dizer, nada de DNA de exclusivo. De money, cara. De moedinhas. Eu acho que talvez ganhe uma quantidade de mais ou menos. Deixa eu ver. Famosa legada do jogo. 1123, 121. E ganhei 31 de DNA do Andrew Topps. Foi mais ou menos, tá? Mas, assim... Pelo menos a gente ganhou um pouquinho de... Né? Teve um retorno aí de DNA de exclusivo. Melhor do que nada, pra ser sincero, né? Porque eu... Pensei que a gente talvez ganhasse um pouco menos. Que bicho é esse? Ah, tá. Pensei que era algum dino que eu... Alguma criatura, um cenozoico e afins que eu não tivesse ainda. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço é nóis. Tchau.